Téia! 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 Onde está? Téia! 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 Sonic está me chamando? Téia! Téia! Calma aí, Sonic! Estou indo! Estou aqui, Téia! Hi-há! Oi, tamborim! Oi, Sonic! Esse é o meu Pocotó! O Pocotó! Lembrei o Sonic! Por que você está me chamando, meu amigo? Onde eu tenho o Sonic? Calma aí, deixa eu guardar meu Pocotó! Vem aqui, Pocotó! Fica aqui, tá bom? Sonic! Eu não acredito, Sonic! Você conseguiu os diamantes mais poderosos? Uau! Toca aí, meu amigo! Eu tenho o robô do Sonic! Sonic! Eu peguei sem virar o devidozinho! Ele não me peguei isso! Vai! Você vai gostar! Nossa, que bonito! Posso mostrar para os pessoal? Olha quem está aqui, Sonic! O que? O Michael Toys! Toys! A gente está no canal do Michael Toys! Michael Toys! Michael Toys! Michael Toys! Tudo bem? Sim! O que é isso? Michael, posso dar um abraço em você? Uhul! Esse é o Michael Toys! Nosso amigão Michael Toys! Pessoal, não se esquece de se inscrever no canal do Michael Toys! Sabe o meu amigo? Hã? Sabe o que tem? Quem? Sonic Bebê! Sonic Bebê! Sonic Bebê! Ô, Michael, mas calma aí! Mas eu não falo! Não falo! Michael, se os nossos coleguinhas quiserem assistir as nossas aventuras aqui no canal, o que tem que fazer? Deixe o seu like! Deixe o seu like! Deixe o seu like! Deixe o nosso canal! Se inscreve aqui no canal nesse botão vermelhinho! Tem um botão vermelhinho aqui! É! Esse aqui! Eu estou vendo aqui! Deixa eu ver! É! Esse aqui! Você clica para não perder seus vídeos! Para não perder nossos vídeos! A gente está no canal do Michael Toys! Michael Toys! O que eu faço? Sonic! Me mostra o que você queria me mostrar! Que diamante mais lindo! Posso mostrar para os coleguinhas de casa? Então, deixa eu mostrar! Sonic! Pega o outro e traz aqui! Tá bom! Eita! Olha, pessoal! Que diamante mais lindo! Esse é o rosa! Olha esse também! Esse é o transparente, Sonic! Deixa eu ver! Olha, pessoal! Que lindo! Que lindo! Muito legal, Sonic! E a gente tem que guardar isso num lugar escondido, não é? Porque? 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 O Shadow não pode pegar! O Shadow não pode pegar senão vai ficar cada vez mais poderoso, Sonic! Yeah! E o Roblox ficou assim! E o Roblox ficou assim! O Shadow está mais longe do mundo! Estão falando de mim? Hã? Hã? Quanto que sim! Vim pegar os diamante! Não! Quanto que não! Sai daqui! Você nunca vai pegar o diamante! Vim pegar o diamante! Não! Quanto que não! Vim pegar o diamante! Vim pegar o diamante! Não! Quanto que não! Eu! E vou ficar mais poderoso com eles! Sonic! Você não percebeu! Costou muito maior que você! Ah! Isso não faria cosquinha! Toma isso! Hã? Você vai chucar o meu amigo! Você machucou o meu amigo! Hã! 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 Isso faz cosquinha em mim! Ah é? Toma! Hã! 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 Sonic! Desista de me enfrentar! Desista de me enfrentar, Sonic O quê? O que tá acontecendo? Não! Você ficou do meu tamanho e poderosa igual a mim Mas eu não tenho medo de você, Sonic Pai, dê um soco nele e segura o choco dele Segura ele Toma uma voadora Toma outra voadora Não, sério? Foi mal, cara Você é o dono do canal, não posso bater em você Você é o Michael Toys Já vai para a ilha da câmara Vou pegar o Sonic agora de vez Isso não vai ficar sem Sonic Ai, 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 ai Calma aí Ai, ai meu nariz, você bateu no meu nariz Super força Super força do Jai Kik Tok Sonic Eu vou embora Mas vão voltar e vão buscar os meus diamantes Sim, sim, tudo bem? Você? Cadê o Shadow? O Shadow vai ver agora, eu estou forte Eu te voltei Eu te voltei E quando eu estava morrido Eu não estava morrido, eu estava desmaiado Porque eu não quero apanhar Aí eu fiz assim Eu fingi que desmaii Mas eu vi tudo Sonic Como sempre você faz assim Ele faz assim Você faz assim Prontão Eu vi, você ficou muito grande assim Você é demais Sonic O que é a casa? Deixa eu pegar a mesinha Põe aqui os diamantes Sonic Pra casa, porque ele é diamante O nome dele é Esmeraldas Esmeraldas? Agora os diamantes estão seguros de novo E ainda bem que você conseguiu vencer Shadow O Sonic é demais O Sonic O Sonic O Sonic é demais Vocês viu pessoal A luta do Sonic e o Shadow O Sonic chegou assim O Sonic O Sonic O Sonic eu fiz tudo bem E deu um choque Você deu um choque? Sim O meu burdeiro veio assim O choque de burdeiro Sonic Sonic Mas não foi aquele super choque azul Que parece um raio descendo? Foi assim? Sonic Sonic Sim Calma aí Calma aí Calma aí Pessoal Eu sei que é perigoso Mas eu vou pedir pro Sonic te dar um raio daquele Você tem colagem Sonic? Sim Então vai 3 2 1 E Nossa Olha o tamanho desse raio Uou Sonic Olha o Mostra aqui Que joga Jum 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 Sonic Vai devagar meu irmão Fico tonto ver você assim girando rápido Ei Eu vou ver mais rápido Jum 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 Joe Jum 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 iPhone Jum Tchau pessoal Até o próximo vídeo